De show ninguém pode reclamar nada, eu só acho que o fato de ela voltar depois do auge, o ato simbólico, o marco que seria uma apresentação na terra de onde ela saiu Você queria o que? Que ela descesse de paraqueles? Não sei, não, 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 não tô falando de produção não, porque o palco foi bem montado, a estrutura de som foi boa também, mas ela trouxe o balé dela Mas a energia dela, que você não sentiu assim? Eu não digo nem energia, eu digo algo que demonstrasse que ela havia superado o problema que todo mundo sabe que ela tem Ninguém é obrigado a amar a sua origem, mas se espera que no lugar onde ela é tão querida, que ela tenha uma atenção maior, é só isso Mas quanto ao show, ao que ela assinou o contrato, ela cumpriu tudo, inclusive mais do até do que deveria, porque o show beirou uma hora e meia, quase duas horas, entendeu? Então referente a isso, beleza Com balé com tudo Com balé, com tudo, com todas as interpretações, com direito, as músicas de sucesso, todos os dois A Aretuza tava bem animada A Aretuza tava animada, mas pra falar bem a verdade, a Aretuza tem voz de homem, né? A voz dela é tipo normal, tipo, e aí, sapatão? E vambora E outra coisa, cantou, tipo, o Bairro da Mendonça, a Aretuza cantou todas as músicas, menos as dela, entendeu? O show era da Pabllo, então, pra falar da Pabllo, a Pabllo fez um show impecável, mas tá na cara mesmo, escancarado, que ela tem ainda seus problemas, tem ainda seus rancores com o São Luís do Maranhão Mas quanto à apresentação, foi incrível, impecável, e outra, ela aprendeu a cantar Aprendeu a cantar, não desafinou enquanto estava por lá O playback apareceu no fundo, mas ela meio que ignorou e preferiu usar a voz dela mesmo Que não falciou em nenhum momento, foi a voz própria A personalidade dela em música, e pô, ela aprendeu a cantar, estava afinadíssima E é isso, de resto, a chuva não atrapalhou tanto, né, o estacionamento foi até bom Porque as POC foram mais de Uber, então não notou nada A impressão que passava na vida é que o show não estava lotado, mas dentro estava Ali tinha 4 mil pessoas tranquilamente Você encontrou algum homem, além de você? Encontrei vários, maioria masculina, muita gata E aí